Pois é, minha gente boa, às vezes a gente fecha negócios, faz contratos, faz acordos com pessoas não tão responsáveis como você, e a gente agora fica colhendo aí as dores de cabeça, fica colhendo as preocupações, justamente porque muitas das vezes faltou um pouquinho de cuidado, de atenção da gente, de investigar um pouco aqui, um pouco ali, né? Então assim, a dica que eu deixo para todos nós é o seguinte, se você é uma pessoa idônea, uma pessoa que sempre costuma honrar com seus compromissos, pagar suas contas em dias, ser um cidadão de bem e respeitado, principalmente primeiro para você, segundo para sua consciência, né? Então assim, eu penso que eu e você, que agimos assim dentro da moralidade, dentro do respeito, da ética e da idoneidade, a gente tem que tomar cuidado para não se envolver com pessoas que não agem da mesma forma que nós, porque às vezes a gente fica sofrendo por caminhos que a gente não merece, pelos caminhos de idoneidade e honestidade que a gente percorre, então a gente não merece estar sofrendo na mão de pessoas desonestas. Então quando você for fechar um acordo, algum contrato, alguma coisa, alguma compra, for fazer alguma aquisição, cuide, faça bem a sua lição de casa para você não cair nas mãos de pessoas salafrárias, entendeu? Porque depois que você fechou um negócio, é só dor de cabeça, né? Infelizmente é o que eu estou passando aí, mas eu tenho fé que vai se resolver e nunca mais eu quero repetir essa experiência terrível.